O Momento Político Nacional com o mais notável jornalista da capital federal, direto de Brasília, José Maria Trindade, analisa a figura do presidente. Salve, Trindade! Salve! Pois é, sabe aquela grande dúvida machadiana? Mudou o Natal ou mudei eu? Esta é a grande questão do governo e do presidente Jair Bolsonaro nesse grande debate político do momento. Primeiro, o presidente recebeu como aliado o Centrão, mas disse que é preciso agir no Congresso Nacional. E agora o debate sobre a manifestação convocada por ele e aliados para 7 de setembro. Nada de defesa de golpe de intervenção militar ou críticas direta à instituição Supremo Tribunal Federal, mas à defesa da liberdade. Por aqui se diz que a política não será a mesma e ainda. O 7 de setembro, a data nacional, dia da independência, será sempre lembrada como um momento de protestar. A novidade é que agora é de apoio. Apoio ao governo, apoio ao presidente Jair Bolsonaro. A expectativa é muito grande com relação a esta participação popular. O presidente vem aqui na esplanada dos ministérios durante a manhã e à tarde na Avenida Paulista. Governistas dizem que é preciso avaliar bem a mensagem que o povo vai mostrar nesta manifestação. A realidade política mudou. De um lado está esse grupo que apoia o presidente Jair Bolsonaro. De outro estão lideranças políticas tradicionais no Congresso Nacional. É por isso que os empresários querem se manifestar sobre a segurança política do país. Eles sempre mandaram por aqui e tinham controle remoto dos políticos e até de ex-presidentes da República. E agora se sentem inseguros, exatamente diante desta dúvida que o presidente Jair Bolsonaro põe na cabeça de cada um. Quem mudou, né? De Brasília, José Maria Trindade.